Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Vou continuar eles ainda. Que nessa fase aqui acho que vai dar boa. A gente tá com uns caras menos, na real, né? Ah, e esse headshot? Vemos uns caras por trás, é isso? Tá vindo mesmo os caras em cima da gente. Fire na sala. Estou segurando a minha própria base, cara? Ih, o que eu faço? Nossa, lá do outro lado, hein? Primeiro do cara foi certeiro. Eu também fiquei bem exposto, né? Posso reclamar muito. Que? Tem um bom lugar ali onde eu tava. Os caras estão fazendo a nossa base de novo, cara. Não é possível. Alguém segura esses caras. Cada um tem uma função no jogo. Minha função é pegar os caras de longe. Tomei tiro de algum lugar agora, cara. E foi aqui perto. O que tem que fazer? Esse cara de metralhador vem invadindo essa base? Não posso usar meu sniper com precisão? Mas ele tá ganhando ainda. A gente é time vermelho. E aí Energia na janela. Ah, essa eu não vi Essa apareceu na cara da porta ali pra mim A porta de sua casa Eu não tô muito bem no skin pain não Mas Apareceram luzes de natal aqui pra mim, cara Por que que Eu comecei a ter alucinações, você viu? Vários sininhos de natal, bolinhas de enfeites Tão pesado que foi o tiro na minha cabeça Cara, eu acertei esse tiro Vem, vem Mais presentes rolando Que tipo de presente são esses, cara? Você tá morrendo e tomando presente na cara? É, sem chance Tô querendo jogar sniper aqui, mas não tá rolando Tô querendo jogar sniper aqui, mas não tá rolando Pôr gameplay assim, que eu apanho pra caramba Isso hein Tô pegando o jeito aqui Tô pegando o jeito aqui da movimentação Acho que agora eu vou começar a matar esses caras Ahhhh 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 Fecha na sala! Se liga, troquei de arma e a gente ganhou. É, não foi um gameplay muito bonito, mas no final começou a ficar mais legal, né? Comecei a matar mais. Mas é isso aí. Até o próximo gameplay. Falou! Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição.